Oreno dos esforços É maior de semana, gravando, partindo é de maior de semana, direto do Pato Belo para por aí. Dá a chave aqui, menino. 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 Dá a chave aqui. Dá a chave aqui, menino. 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 Dá a chave aqui. E aí, velho. Dá a chave aqui. 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 Tá bom. o baiano agora tá com raiva o baiano tá com raiva, hein o baiano tá com raiva agora quer ganhar o jogo, hein o canal o sininho do recorde é o sininho do raparaiso o baiano tá com raiva o baiano tá com raiva o baiano é o do raparaiso o sininho do raparaiso . 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 Obrigado. 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 Deu o toque, né? Deixa a bola aí, gente. Essa aí vem aqui, essa bicha. Deixa eu falar. E agora? Olha, eu queria dar uma silunga atrás. Ele queria dar uma silunga atrás. A gente vai deixar dar uma silunga atrás. Defender. É um jogo difícil pra ninguém matar. Isso é Francisco do... Isso é difícil. O nosso campeão. Isso é uma mata, pai. É, a baiana agora derruba. É, derruba pra negra, hein? Difícilmente vai derrubar essa bola. Errou, pai. Ele não morreu? Opa! Vamos ver? Pessoa de trás, né? Tá silvando pra tudo. É, pai. Hoje é seu dia que dá. Tá silvando. Tá silvando. Tá silvando. Tá silvando.